Caça comigo, saia sem te fazer feliz, de ser castigo, é tudo que eu sempre fiz, nós temos que morrerá, mais um dia que eu não venho a cantar. Caça comigo, saia sem te fazer feliz, de ser castigo, é tudo que eu sempre fiz, nós temos que morrerá, mais um dia que eu não venho a cantar. Caça comigo, saia sem te fazer feliz, de ser castigo, é tudo que eu sempre fiz, nós temos que morrerá, mais um dia que eu não venho a cantar. Caça comigo, saia sem te fazer feliz, de ser castigo, é tudo que eu sempre fiz, nós temos que morrerá, mais um dia que eu não venho a cantar.